Você está vendo esta pobre criatura E pela rua agora vive penado Trocou seu lar que era honrado e honesto Um buscão preto e leva a vida joando Quando se une ela fez do seu marido Um buscão preto dia e noite rodando Mas não sabia que o buscão era roubado E a polícia vinha atrás procurando Pela polícia os dois foram pegados O seu amante foi direto à prisão O buscão preto foi entregue a seu dono Hoje ela sofre passando humilhação Foi o exemplo para algumas mulheres E por vaidade não caia em traição Perdendo o lar ou esposo ou amante Vai por a culpa é no preto buscar Que triste sorte Ela só vive chorando Arrependida no erro que praticou O seu amante O seu amante hoje mora na prisão Abandonada na rua ela ficou Pra sua casa ela não pode mais voltar O seu marido não terá mais o perdão Terá volando maldizer na própria vida Maldita hora que entrou nesse buscar Maldita hora que entrou nesse buscar Maldita hora que entrou nesse buscar Tchau.